fala galera a firmeza chapacas aqui trazer mais vídeo bom galera mais um episódio aqui do mta do jeito que vocês custa ligado então vou deixar seu like vou tentar bater aquela meta de 1.500 likes 1.500 likes nesse vídeo em 1.500 um ver se consegue bater essa meta fechou e mano a pedida que do marcos gbn 13a em ele disse assim dá um rolê de santana vermelho com as rodas bbs dourada tamo junto é nóis o marcos então galera tá aí o santanão chave do bagulho tá ligado eu só espalnei ele aqui ainda não fiz nada certo e vamos começar a mexer nele agora beleza mano nossa até que enfim que eu consegui pegar o servidor de dia galera aqui mano tá fritando aqui o sol em o sol tá pesado em mano na moral então vamos lá começar a mexer nele aqui né deixa eu fechar fazer aqui ó ele quer vermelho né vamos começar a cor vermelha certo e com vermelho fica da hora muito vermelho acho eu acho que vou pôr esse tipo de vermelho que é um pouco mais escuro beleza a cor das rodas achar as brancas mesmo só aqui vamos procurar procurar se ver se tem a bbs não sei se vai ter bbs no servidor em cara mas vamos dar uma procurada aqui beleza chover se para não vai ter bbs semana que eu tô pulando algumas rodas aqui cara que brisa é essa aí vai ter mais rodas aqui vamos torcer para ter bbs mas acho que não vai ter cara que a moda de bbs já passou tá ligado então geralmente os caras tiram ó vai ter essa aqui só que essa aqui é bbs só que é uma versão mais diferente cara você pode ver que ela é com pneu mais grosso tá vendo a borda dela a roda um pouco menor então vai ter essa aqui demorou vou fazer o seguinte então você quer dourada né deixa eu ver isso dourada então a dourada véi vamos assim né aqui aí a douradinha põe aqui dourado eu vou tentar simular a cor dourada tá ligado mas não vou conseguir muito bem não vai tentar aqui peraí a gente vai puxar um pouquinho pra cá né aqui assim ela puxa um pouquinho pra cá ó assim ó pra ficar um pouquinho parecido tá ligado o que vocês achou agora vamos fazer o que dá aquela socada na criança né nossa peraí que agora foi até demais aí deixa eu ver ó desse jeito nossa daquele jeito galera raspando tudo mano pesado tá ligado vamos só corrigir a roda traseira aqui ó cadê suspensão roda corrigir todas as rodas mesmo pra ficar suave ó aí o cara quer racha nem eu tô suave esse cara aí coloca como vou postar racha com uma com carro que tá só raspando aqui não tem nem como né agora mano vamos pôr aquele somzinho maroto que a gente sempre escuta né deixa eu achar aqui a rádiozinho aqui daquele jeito peraí vamos ver nossa velho não vou conseguir subir aqui galera ó nossa fudeu hein fudeu vou fazer o seguinte então peraí vamos usar a suspensão suspensão ar rapidinho aqui ó ae vixi nem que suspensão ar bagulho não quer ir hein olha nem que suspensão ar vamos fazer o seguinte então vamos fazer isso aqui ó vamos subir um pouquinho pera vamos ver se sobe mais ixi não caí não peraí ixi suspensão sobe ae agora foi ó agora vai tá jipe hein vamos só utilizar isso daqui galera pra gente poder sair daqui mano aí vambora hein galera ó consegui sair de lá mano mano saca só só os carro foda que tem aqui mas não tem mas aqui tem pouco né velho ó tem as 10 só tempo a saveiro tem jet em tudo que você pensar mas mano o fluxo deve tá pegando lá no cj ou entrou no centro da cidade tá ligado como sempre pega deixa tocar nossa musicona aqui braba olha o ronco do bagulho será que tem somzão atrás deixa eu ver ó aí sim ó essa música é braba opa olha isso aqui é racha será opa quase tolei hein só dar uma ajustada aqui nas rodas de novo beleza vamos por tração dianteira já tá com tração dianteira ó ó que chave esse cara vamos mexer ó que da hora e aí ó os caras de gol e se eu hein dois golfões chave do bagulho pesado hein ó só nave fiote olha lá bora cj bora vambora vambora os caras conhecem nós então os caras vai com nós lá mano vamos partir aquele jeito curtindo somzão ó um santana chave dois golfão um black e outro white tá ligado brabo ó só a batida hein ixi passa ó tá raspando muito santana véi deixa eu passar de ladinho aqui véi peraí olha pera pera vamos tentar passar ih atolou fudeu atolou o bagulho véi vamos aí vai dar uma cutucadinha aê aê aí ele deu uma cutucadinha ali na traseira e ele empurrou nós santana não tá atolando no bagulho tch tá louco mano olha esse 10 que chave lá ó pesado hein vamos lá vambora pro cj então mano vamos acelerar aqui vamos acelerar aqui meu carro não manda quase nada véi olha eu tô acelerando né galera tô metendo o dedão aqui no bagulho e o bagulho tá indo só isso ó não vai não tá andando quase nada véi e sai no faísque hein olha que nós engole mesmo tudo ó tá engolindo tudo as rodas véi daqui parece que é aro 15 mano vixi mais uma lombadinha agora fudeu agora fudeu hein vou ter que fazer o seguinte pera aí vou fazer o seguinte ó deixa o gofão passar aí primeiro aí vamos fazer o seguinte ó vamos passar de rézinha vamos ver de rézinha aqui ó aê ó ó ó ó ó de rézinha foi fi vai achando que não ó o fiat ponto aí batendo tudo sai daí o fiat ponto caramba sai daí véi aê vambora ih ó os caras batendo vambora 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 é o jeito é assim galera tem que passar de rézinha tá ligado ó os caras curtindo o som aí ó vou até desligar o meu som ó somzão do fiat ponto eita tô fudido aqui não vai passar aqui mas nem fudendo véi deixa eu ver nossa passou ufa vamos lá vamos lá vamos lá a banca véi é isso aqui olha a banca eita agora fudeu vou ter que passar reto ai raspa tudo ó ele pegou um santaninha também só que tá mais alto que o meu ihih seu tá de pão hein ô félix o meu tá baixo hein o meu tá pregado é isso aqui e olha o grave do bagulho véi carai eita quase batemos ali ouá olha olha os graves nem vou ligar meu som véi nem preciso ligar meu som o carro o som dos caras tá muito alto se bem que o meu som cobre o som deles fica vendo olha aqui ó vou ligar ó olha isso aqui ó tá vendo né meu som cobre olha isso aqui você você diz que sabe dançar vamos inspirar o cara passar ali vamos lá isso que tá parando tudo aí vamos lá olha a banca véi olha isso aqui véi nossa o civicão que chave véi nossa que civic brabo mano vou até comentar aqui mano civic top ó essa aveirinha também quadrada linda pra caralho mano o CB1000 ó o golfão lá atrás pesado hein ó já pegou a CB1000 chamando o grau fi tá louco os caras tá pesado mesmo véi olha esse bunk aí ó o seu civicão tá da hora hein mano até desligar meu som que o som dos caras tá da hora aí ó Hungria tocando daquele jeito hein vamos passar de ladinho vai lá golfão vai lá golfão vamos lá que eu vou ter que passar de ré aqui senão eu vou ficar tolado vamos lá galera ó de rézinha aqui senão eu vou ficar tolado e a banca tá indo hein vamos lá aí se eu não passar de ladinho irmão eu fico atolado aí já era vamos ligar nosso somzão agora não vamos pôr outro vamos pôr outro somzão aqui galera eu tenho outra música aqui vamos ver se vai tocar tá ligado deixa eu ver aqui se essa música vai ficar da hora aí ó a banca ali ó vamos lá vamos lá se bebeu vende já os caras tolando ali rapaz aí o bicho é louco hein malandramente as meninas inocentes eita sumiu alguma coisa aqui hein apareceu sumiu de novo ih rapaz tem um bugzinho ali hein a saveirinha braba quadradinha aí daquele jeito hein olha o cara vem com o carro de drift pesado hein eita vamos passar rapidão aqui ó senão eu atolar ufa não atolou não vamos chegar no CJ naquela banca pesada velho eu nem vou pro centro da cidade galera vou só pro CJ que do jeito que tá aí na banca aqui o bagulho já tá lotado lá mano olha lá o carro desse maluco passa tudo de boa velho se eu for passar com o meu assim retão ó fica vendo ó ó ó ó ó atolou atolou vai desatolar desatolou ufa desatolou nossa é aqui que já comeu muito por baixo tá ligado que agora o bagulho o bagulho nem entrava mais tá liso ó os caras acelerou hein vamos acelerar aqui também vamos lá vamos lá daquele jeito pesado vamos pisar ó vou até desligar o som porque eu quero escutar o som dos caras lá do CJ mano ó o mano continua um gris aqui chave eita vira vamos lá vamos lá vamos lá acelera ó o motorzinho empinando ó vrau se bemiu daquele jeito só no grau parça chave hein ó deu aquela raladinha eu vi ralando hein ó o outro Santana chegando aí ó eita agora fodeu pera aí vamos passar reto mesmo pera aí pera aí olha lá Santana aí foi vambora aquele jeito raspando tudo vê se tá da hora esse Santana ou não tá caralho passa timbraba ali galera vamos lá vamos lá passa devagarinho aqui aí opa será que tá o fluxo ó parece que tá o fluxo hein vamos ver vamos ver ó ó o sonzão ó o sonzão ó o sonzão carai galera só tem carro chave tem MC Lantocan ó só carro da hora ó nossa Jotuna ali ó os cruzes Civic só as naves parça aqui fusquete aí ó brabo hein ó aquele jeito pesado hein galera na moral que tal o fluxo hein deixa eu parar num lugarzinho aqui ó vou parar aqui ó já era aqui mesmo ó vou parar aqui assim GG vamos descer agora né deixa o nosso bagulho aí chave do bagulho vamos ver agora o desvio que tá tendo aqui mano ó o cruze ó o goletão ali ó o passatão tem XJ aqui hein Golfão Cibicão só os bagulhos chave hein Paraty quadrada quer dizer Xaveiro quadrado um caralho quatro ó só bagulho louco então galera é isso aí se vocês gostaram desse vídeo deixa aquele like fortalecer tá ligado se inscreve no canal se não é inscrito e tamo junto um forte abraço até o próximo vídeo falou